Quanto mais o tempo passa Mais o amor me faz crescer Esse jeito de viver aqui Aprendendo tanto, tanto assim Foi que fez com que eu chegasse perto de você Com amor, ó Jesus, amigo Sou feliz em estar aqui Vamos juntos reviver Foram tantos tempos por aí Caminhando sem destino, enfim Sei que agora já podemos juntos reconstruir Com amor, nossas missões perdidas Com Cristo em nossos corações E a humildade a cultivar Encontraremos a verdade, a luz A caridade e o bem maior Pois nosso Pai hoje nos ensina Com seu exemplo de amor A perdoar A perdoar Compreendendo Pode tudo se acabar Pode tudo se perder Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Uniremos nossos pensamentos Em favor Do irmão Do irmão Que chora Do irmão Que sofre Do irmão Com o evangelho Com o evangelho A nos guiar Aprenderemos a amar Com a paz Com a paz em nossos corações Com a paz em nossos corações E a vontade que nos faz seguir Poderemos encontrar Poderemos encontrar O que um dia o nosso Pai então Nos ensinou Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos Que do amor renasceremos